Informações de todos os servidores públicos em um único banco de dados. O serviço vai evitar fraudes e irregularidades, como o pagamento indevido a servidores e a aposentados. A parceria é do Ministério da Previdência e do Planejamento. Saber quem são todos os servidores públicos do Brasil. Esta é a proposta do Cadastro Nacional de Servidores Públicos. O objetivo principal da ferramenta é rastrear irregularidades, como o pagamento de salários e benefícios, além do teto do funcionalismo público, ou repasse de recursos a servidores, pensionistas e aposentados que já morreram. Esse banco vai permitir que nós evitemos despesas inadequadas com acumulações indevidas ou com acumulações devidas que extrapolam o teto de remuneração. Além disso, ele vai permitir que a gente programe melhor as despesas da Previdência, que faça a compensação entre os regimes de forma adequada, que a gente saiba quanto custará no futuro cada servidor. De acordo com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, já na fase de testes do novo cadastro, foram descobertos cerca de mil servidores públicos mortos que ainda recebiam salários. O cruzamento de dados possibilitou a economia de recursos públicos. A União não fez o censo, mas faz os cruzamentos de óbitos e tem um estimativo de 150 milhões por ano de economia com esses cruzamentos. O Cadastro Nacional de Servidores Públicos foi um dos exemplos apresentados no 5º Congresso de Gestão Pública do CONSAD, Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração. Esse intercâmbio das boas práticas, o intercâmbio das melhores práticas é uma das vertentes que a gente mais incentiva, que a gente possa ter aqui no nosso Congresso.